E aí pessoal, eu sou o Gabriel, e aí galera, é o seguinte, eu estou aqui, mais um vídeo de mapa aqui pro canal, e gente, eu tô na segunda parte daquele mapa que eu trouxe pra vocês, acho que foi ontem ou ontem, que é meio que, acho que é mais formiga tentando passar um mapa gigante, o Dado já tá ali, todo enxerido, passando tudo. Oi Gabriel, peguei tudo. E aí, Dado, você tá, ou você tá bravo, como que tá? Eu tô calmo, eu falei, pra quem não viu o primeiro episódio, eu fiquei super aí pro Gabriel, não, você vai ficar bravo, eu fiquei super aí pro Gabriel. Eu quero ver, eu quero ver, quando vai pra começar a encher o saco. Aqui, eu peguei um negócio, mandando colocar no bloco de coisa, mas como que eu faço? Bloco de esmeralda? Não, bloco de... Não, bloco de ouro, de ouro, mas como que eu faço isso? De ouro? Aham, botão falando colocar no bloco de ouro. Ah mano, vai aí de novo, velho. Ah valeu, eu vou que chorar, mano. Pra mim descer daqui, eu acho que eu tenho que morrer, não vai? Vai, vai ter que morrer. Uhuuu! Olha, eu não vi nenhum bloco, acho que não tem nenhum bloco de ouro assim, lá no chão, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Tá aqui ó, place it got... Bloco de gold. Falei nada, nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. É então. Esse paquete aqui ó. Ah, eu morri, achei, é ali mesmo, é ali mesmo. É lá em cima? É, tem que ir lá na mesa de encantamento. Aí você vai ter que pôr o negocinho lá, é chato. Vai, vamos lá. É legal esse mapa, mano, gostei. Eu acho que... Eu não acho não, eu acho bem chato. Ah lá galera, Gabriel falando que... Que os negócios que ele traz pra vocês são chatos, olha lá. E eu passaria no meu canal depois dessa, né? Cara otário. Não consigo nem passar nem, eu tô pegando raiva. Eu não consigo, se eu morrer mais uma vez, eu vou botar a rede. É aqui? Você não chegou na mesa de encantamento não, né Eduardo? Cheguei. Ah, como que você passou, Eduardo? Mentira, eu morri. Ah tá. Ah, tava bravo já, mano. Passou, eu não passei. Que bosta é essa? Ah, você sabe que eu sou melhor que você, né Gabriel? Passei, descobri aqui, usei meus hacks aqui. Como que faz? Como que faz? Vai com speed e cai no negócio ali. Dá, 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 dá TP, dá TP, 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 TP. Não, calma. Ah, velho, é agora, dá, 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 vem cá. Ah, consegui. Dá TP em mim, vem cá, agora vamos ter que matar o Spotion. Onde, como que dá isso aí? É aqui na escada. Tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Entra aqui, entra aqui, vai, entra aqui, entra aqui. Bota ali no bloco de gold aqui, ó. Aqui, ó. Vai, mata o Spotion, mata o Spotion. Morri. Vai, TP, oito, oito, oito. Como que vai matar um trego nesse? Não sei, mano. A gente tem que matar, tem que acertar isso aqui e matar. Você morreu? Ah, vamos ter que voltar lá a pé, velho. Ah, não, mano. Que bosta, mano. Deixa, bateu, só que não deu. Eu tô confuso. Ah, se você não fica com raiva não, você fica confuso? É. Não, Eduardo. Desculpa, tá, Gabriel. Tem que fazer isso aqui junto, Gabriel. Junto, junto é um tapa que eu vou dar na tua cara. Tenta matar um, vai. Como que faz pra rir daí? Basta no chão, bate no chão. Assim no chão, mais ou menos assim no chão. Boa, ganhei um bloco de diamante. No bloco de diamante? Aonde que é pra pôr bloco de diamante? Vê aí. Can... Ah, bloco de esmeralda. Ah, vai ser daqui. Botão de que? Place, lápis, bloco. Ah, é o final, é o final, é o final. Pode ganhar. Agora bota aqui, ó. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, Eduardo. Aqui, 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 Eduardo. Ai, com Deus. Aqui, eu preciso te bater. Acabou? Level 3. Level 3. Nossa, esse level aqui é chato demais, Eduardo. Nossa, esse level aqui é muito chato. Tá. Ai, tem que pegar... Eduardo, temos que pegar os fragmentos pra fazer a Elytra. Deixa eu ver se tem um fragmento aqui dentro. Achei, achei um fragmento. São os chards. Como que a gente ia fazer o Sparkle aqui? É, é assim mesmo. Ah, gostou, né, Gabriel? Gostei o quê? Tem que pegar... Ó, tem aqui, ó. Tem um baú aqui. Elytra, chard. Peguei dois. É isso, tem que pegar esse. Vê se tem, ó. Tem mais ali, ó. Ah, é esse aqui é o craft. Esse aqui é o craft. A gente precisa de um, dois. Eu peguei dois. Falta mais... Achei o Elytra Nexus. Eu tenho... Você achou dois? Aham. Aqui, achei três agora. Toma aqui, ó. Fica com isso aí. Eu conheci o mapa estranho, né? Você tem quantos aí? Quatro. Cinco precisa de mais um. Onde será que tá esse último? Lá? Lá onde? Lá. Não, porque eu não tenho como... Tem como descer? Tem. Tem? 100%. Tem, tem. Tem, tem. Esse aqui é burro. É, e você morreu também. Então, cala sua boca. Idiota. Ai, desculpa. Oitário. Você me chamou de burro. Aí, peguei. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Você pegou o Nexus? Onde que tá a vida? Aqui. Como? Só dropa aí, ó. Vai, vai dropando aí. Não, aí não, Eduardo. Vai, vai dropando. Nexus aí, Nexus aí, no meio. Agora... Ah, tá comigo o Nexus. Aqui em cima, aqui em cima. Não! É ali. Cadê? 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 Cadê agora? Ganhou a Elytra? Aham. É isso, eu do nada. Vem cá, me segue aqui agora. Eu não sei voar de Elytra. Tá, o Lapras Azul tá aqui já pra eles descer. Se eu não me engano... Deixa eu descer aqui, vai. Deixa eu ver o que que é agora. Elytra, Nexus, Craft Elytra... Como faz voar de Elytra? É só apertar... Nossa, eu nunca voar de Elytra? Não. Tá, agora a gente vai ter que matar as aranhas, Eduardo. Consegui, consegui, consegui. Temos que matar as aranhas. Só que eu não sei como faz pra espanuar as aranhas, entendeu? Ah, pera, acho que eu descobri uma coisa. Descobri uma coisa, Eduardo. Hum. Acho que eu brinco essa é feia. Mas a gente não tem que ir lá do outro lado do lado, não. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer a perda aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vai lá, Gabriel. Se quiser dar até pen em mim pra você ficar aqui pra marcar o checkpoint. Ah, é o que eu vou dar, né? Vai. Não, por isso que você tava parado. Você não caiu, né? Tô ligado. E agora? O que a gente faz? Aqui, ó. Não, Elytra, por que você matou? Opa, voltei. O que que tem no baú? Ai, mano, morri. Botão colocar no gold block. Gold block? Mano. Gold block? Achei, achei já o gold block. Isso aqui, né? Ali, 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 ali. Não, eu coloquei errado. Você colocou errado? Eu coloquei errado. Você colocou o botão... Ah, Eduardo, você não fez isso, velho. Eu coloquei... Ah, Gabriel, eu coloquei... E era pra... Colocar lá em cima. Eduardo, você não fez isso, mano. Tá, eu vou arrumar essa bota que você fez Eu morri, velho Nem ferrando Mano, eu tô com 23 mortes, velho Como assim? Eu perdi o botão Eu sei, eu tô vendo o botão daqui Eu vou lá Eu vou quebrar o botão, você fica aí embaixo Depois você vai depender de mim Sou obrigado Oi? Sou obrigado Bom, no momento que você destruiu isso aqui Você se tornou obrigado a fazer isso Vai, tô aqui, vai, vai lá Fica aí Eu quero saber como que você vai destruir Eu quase dei game mode aqui Deu toda a raiva que eu tô aqui agora Posso? Quer que eu dou? Não, 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 vamos completar o mapa Mas que justo, eu buguei Não, não, depois do mal não É pra você passar raiva mesmo Só que eu tô passando a raiva dessa bota aqui Ah, mano, não, velho Que brada, eu tô muito bravo com isso Tô bravo com você não Tô bravo com o mapa Com você, tá Com você eu tô um pouco Você estragou aqui o mapa Eu fico assim, Gabriel Dá depender em mim, Eduardo Fica aqui, dá depender em mim Vem vindo atrás devagar Que se eu cair, pelo menos eu posso voltar Fica aí Tô brincando só, hein Morri Não tem problema Já passei o parkour Não, é daqui, Gabriel Ó, daqui que eu saí Mas acho que daqui não vai dar muito O botão tá bem aqui, Eduardo Vou quebrar o botão aqui, ó Será que tem como pegar? Ah, Eduardo, você bugou o mapa, Eduardo Não falei que eu buguei Vai, Game Mode Zero Tem como quebrar, não? O botão não dropa Vou ter que pegar no Game Mode 1 O Eduardo bugou o mapa, velho O Eduardo bugou o mapa Torcei pra isso aqui ir Foi Sorte que foi, Eduardo Você bugou o mapa Tem que matar as aranhas, vai Tem que matar as aranhas É o desafio É, desafio tá bem da hora É um hit matar elas? É um hit e eu morro pra elas Matei uma? Vai, você mata as aranhas Eu vou me matar aquela sozinha Que tá ali em cima Você mata o stone aí embaixo Agora que eu desci Vou matar as aquelas de baixo também Ah, morri, velho Mas matei umas três Morri Vai, vai matar as aranhas Quase que eu morro aqui agora Pronto, vamos lá Vamos lá agora, Eduardo Vamos lá Que agora eu tô bem melhor Vamos lá Que a gente consegue passar essa fase Só falta matar as aranhas e a gente ganha, Eduardo Só matar as aranhas, Eduardo Só isso Gabriel, como você se sente? Eu tô com 23 mortes pra você Segunda vez 30 mortes Ai, eu não tô com 30 mortes Tô com 29 29, não é 30 Eu vou morrer agora Ah, mano Oxê, eu tô me dando Eu não morri Oxê Roubando O mapa é que tá conspirando Mas tem todos aqui embaixo Deixa eu dar game mode 2 aqui Já que eu não posso quebrar nada Eu vou dar game mode 2 Como que faz pra subir lá em cima Que tem duas É... Dá tpnmin Ah, mano Só subir aqui na verdade Vem aqui Vem aqui, ó Décima vez que eu vou fazer esse bagulho aqui Tô ficando bravo Tô ficando bravo, Eduardo Tô ficando... Ah, Eduardo Você me bateu, velho Eu falei que era 30 mortes Gabriel Mano, Eduardo Fica aí, sim Não sai, não sai Dá tpnmin Dá tpnmin Dá tpnmin Não, fica aí Calma aí Um segundo 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 Fica aqui Não Eu ia fazer lá Eu ia passar o negócio Não, não tem como você passar É em cima da fornalha Tem aqui Tem aqui em cima da fornalha Ó Ó, se liga Ó, agora Ó Se liga Nossa senhora Ó, você morreu de queda E eu morri também Ah, velho Eu tô ficando bravo, mano Pelo menos eu tenho essa pena Que vai eu ficar rápido Pelo menos isso Ai, Gabriel Como é engraçado Esse mapa, velho Nossa, você é muito chato, Eduardo Tudo que eu faço Eu sou chato, Gabriel Se eu morrer Dá tpnmin Fica aqui Tá de sacanagem Que a minha cara Que a taranha deu de spawn E contou Ah, Eduardo Passei Pronto Passei Passei Muito obrigado, Deus Passei Passei Acabou Lembrei que tem que ficar na porta Ficou fácil Só isso Ah, mano Isso aqui é muito chato, velho O que é que é chato, Gabriel? Essa parte aqui é muito chata, velho O que é chato, Gabriel? O que é chato, Gabriel? Ah, mas essa parte é chata Essa aqui é o último level Tá Agora o que é que tem que fazer, Gabriel? Cadê você? Ah, já foi Tô aqui na casinha Não! O Eduardo não fez merda, velho Eduardo Eduardo Cadê você? Dá tp, dá tp Deixa eu puxar você aqui pra cá Pronto Aperta ali o botão Fica ali, fica ali Fica ali Você tem que apertar aquele botão ali, ó Apertar aquele botão ali em cima Então é Você tem que apertar aquele botão Vai, dá pra ir nós dois Dá pra ir nós dois Quem apertar primeiro, vai Vai? Apertei primeiro Passei, tchau Tchau, não tô aqui também Ai, esqueci Nossa, eu quase fiquei bravo Porque eu lembrei de uma parte que buga Tá, chegamos aqui em cima Ah, agora lá E aí, Gabriel? Oi, Eduardo, tudo bom? Se você me bater, eu te mato Pra sempre Eu vi que não tem como subir, né? Tem sim Parei, pode dar tp Não mata, não mata Ah, Gabriel Dá pra gente passar Ah, Eduardo Para de bater em mim Vai lá, Gabriel Vai lá Não, eu vou clicar Você sabe o que tem que fazer? Tchau Tchau Ah, Eduardo, você não fez isso, mano Parei, sem matar Sem matar Sem matar Você me matou Eu te matei Ah, que sem graça Tá Você realmente é sem graça mesmo Não 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 Não, não Sem bater, sem bater Sem agressão Como que faz aqui? É, você que tá me agredindo Como que faz aqui? Nós tem litro? Não Oh, Gabriel Montei no Eduardo Vim pro outro lado Engraçado Engraçado mesmo Obrigado Tiago, Eduardo Tranquilo? Ele veio também Cara chato Você queria morrer Eita Ah Que legal Ah Morreu Você morreu? Não Não, tô bem tão próximo Ah, não Gabriel Sacanagem, mano Você me matou Ah, você me deu barra Eduardo, você deu barra Eu tava no final Eduardo Não é bom? Eu não vou nem te responder Meu Deus O negócio não vai no? Pera de pular Pera de pular O negócio falhou O negócio falhou O negócio falhou Ah, falhou de novo Vem Ei, culpa é sua O negócio é horrível É horrível, né Mano Ai, ai Fica por aí É mal Complicado Compa é sua, Eduardo Compa é sua Cronk, vamos passar aqui agora Vai Não, velho Que sorte que eu tô aqui ainda Ah, mano Eu quase não morri Dessa vez Fez o tutorial Eu tô ficando muito bravo Tutorial de como deixar Gabriel bravo Galera Só nesse vídeo você assina Com o Eduardo O melhor dos melhores Com o retardado Aproveita e faça no canal dele Muito bom Recomendo Mano, se eu caisse agora Nossa, eu ia aguentar agora Se eu caisse Gabriel não mata Gabriel, eu vou te lavar aqui Você me matou O que o botão faz? Ué, o que que é? Tem um porco aqui O que que o Poco tá fazendo? O que? Mano, o que que o Poco tá fazendo aqui? O que? O que é que é sua O porco me levou pro void Aperta lá o botão de novo Aperta o botão de novo Uma vez só Uma vez só Ah, entendi o que tem que fazer Como que eu vou acertar Não, é uma vez Você bugou os porcos É, desbugou os porcos O que que tem aqui nesse porco? Ganhei Acabou 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 Pronto Acabou Acabou Esquece Não, acabou 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 Ah, Gabriel Não Foi Gabriel Não, isso não É o Eduardo Mas eu ganhei Ganhei Acabou Acabou Galera Esse vídeo ficando por aqui O Eduardo é insuportável Eduardo é insuportável E aí galera Eu tô o Ernesto Valeu Falou Fui E tchau